Aquele menino pobre que nasceu só pra sofrer, pelas ruas da cidade, nem de um gango que comer, quando voltava pra casa, algum dinheiro trazia, entregava sua mãe, a velhinha até sorria. Recumprindo o seu destino, o menino assim vivia, pelas ruas da cidade, nessa triste tiraninha, mas o tempo foi passando, da miséria ele ficou, foi cumprindo a deixe de sorte que o mundo reservou. Mais um dia, mendigando, algum dinheiro juntou. Vinha vindo um bilheteiro, um bilhete lhe mostrou. O menino esparnapado nesta hora lembrava que esse pouco de dinheiro sua mãezinha esperava. Foi tão grande a insistência que o bilhete ele comprou. No caminho de sua casa, um caminhão lhe matou. Quando a mãe sorvendo o fato, como louca ela gritava, como é que eu vou fazer, meu filho em quem me tratava. Um bilhete de loteria no seu bolso foi achado, quando foram conferir, tinha sido premiado. Aquele menino pobre, retirou a grande sorte, Amparou sua mãezinha, na vida e também na morte.